Pais, Professores e Educadores Das Cartas de São João Bosco Caríssimos Pais, Professores e Educadores, a paz esteja convosco! Estou convencido que, na Vossa bela missão de Formadores, gosteis muito de possuir o texto da Carta que São João Bosco deixou aos membros da Congregação Salesiana que ele fundou. Encontrareis nela muita luz. Aqui vos enviamos. Antes de mais, se quereis ser amigo do verdadeiro bem dos nossos alunos e encaminhá-los para o cumprimento do seu dever, é necessário que nunca vos esqueçais de que sois representantes dos pais desta querida juventude. Esta juventude, que foi sempre o terno objeto das minhas preocupações, dos meus estudos, do meu Ministério Sacerdotal e da nossa Congregação Salesiana. Quantas vezes, meus queridos filhos, na minha longa carreira, me tive de convencer desta grande verdade! É mais fácil encolherizar-se do que ter paciência, ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo, para a nossa impaciência e para a nossa soberba, castigar os recalcitrantes do que corrigidos, suportando-os com firmeza e benignidade. A caridade que vos recomendo é aquela que usava São Paulo como os recém-convertidos, e que muitas vezes o fez chorar e suplicar, quando os encontrava menos dóceis e menos dispostos a corresponder ao seu zero. Tente cuidado que ninguém possa julgar que procedeis movidos pelo ímpeto da emoção repentina. Dificilmente quem castiga é capaz de conservar aquela calma que é necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou desafogar o nosso mau humor. Olhemos com filhos que somos, para aqueles sobre os quais exercemos alguma autoridade. Põhemos-nos ao seu serviço, como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens, envergonhando-nos de tudo o que nos possa dar a aparência de dominadores, e se algum domínio exercemos sobre eles, há de ser apenas para os servir melhor. Assim fala Jesus com os seus Apóstolos, tolerando-os na sua ignorância herudeza, e inclusivamente na sua pouca fidelidade, era tal a familiaridade e afeição com que tratava os pecadores, que a alguns causava espanto, a outros escândalo e em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso, nos ordenou que aprendéssemos dele a ser mansos e humildes do coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda a cólera quando devemos censurar as suas faltas, ou ao menos moderámo-la de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação, de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios, mas tenhamos compaixão no presente e a esperança no futuro. Então seremos verdadeiros pais e conseguiremos uma verdadeira coração. 1. Em certos momentos muito graves, ajuda mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que tempestade de palavras, que só fazem mal a quem as ouve e de nenhum proveito servem para quem as merece. 2. A Liturgia das Horas A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e faça de vós santos educadores e permaneça para sempre. Ámen. Tchau. Tchau. Obrigado.